Da lixinha que ela marcou, viu? Que ela marcou daqui só Caramba, parece tão fácil você fazendo Já tava ali meia hora Deixa eu tentar, vai, pra eu aprender Gente, a mão pega aqui, né? Ó, melhorei, melhorei? Melhorou Amiga, você nunca varreu uma casa, calher Mãe, já aprendi a varrer